Jala saia alama Aqui o babule é doido eee DJ Piquena MPC Puta de pariu caralho Umho de garoto Maficão Leo da 1917 Sucesso ta molerada Ô baile de favela que essas piranha se revel Ô baile de favela que essas piranha se revel Taca pica nela Taca taca pica nela Taca pica nela Taca taca pica nela Taca, taca, pica nela Taca, taca, pica nela No baile de favela que essas piranhas se rebelam No baile de favela que essas piranhas se rebelam Vem soar em feita que com nós você se perde Joga a bucetinha vai pro Léo da 17 Joga a bucetinha vai pro Léo da 17 Joga a bucetinha vai pro Léo da 17 Vem soar em feita que com nós você se perde Vem soar em feita que com nós você se perde E ela se envolve com nós aí ela vai ver E ela joga xerequinha pro pequeno MPC E ela joga a bucetinha pro pequeno MPC Joga, joga xerequinha pro pequeno MPC Vai se envolver co' Dóis aí ela vai ver E ela se envolver co' Dóis aí ela vai ver Jala, sai ala Aqui o bagulho é doido, ei DJ pequeno MPC Puta de bodas, Quốc Puta de bodas e toa Mas minutes ao Léo da 17 Sucesso tá molheirado O baile de favela que essas piranhas se rebelam O baile de favela que essas piranhas se rebelam Taca pica nela, taca taca pica nela Taca pica nela, taca taca pica nela Taca pica nela, taca taca pica nela Vem soar em feita aqui com nós, você se perde Vem soar em feita aqui com nós, você se perde Joga a bucetinha, vai pro Léo da 17 Joga a bucetinha, vai pro Léo da 17 Joga, joga a bucetinha, vai pro Léo da 17 Vem soar em feita aqui com nós, você se perde Vem soar em feita aqui com nós, você se perde E ela se envolve com nós, aí ela vai ver E ela joga xerequinha com pequena MPC E ela joga a bucetinha com pequena MPC Joga, joga xerequinha com pequena MPC E ela se envolve com nós, aí ela vai ver E ela se envolve com nós, aí ela vai ver